Uou, 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 seja bem-vindo Missão Musical, este canal que está aderindo a febre dos K-Pops Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos React the Follow de Monsta X Tô muito K-Pop, hein? Jabá O Jabá hoje vai ser diferente, vai ser de uma boa ação, adivinha pra quê? Ah, pra comprar uma camiseta nova pra você, né? Você vai pedir roupa nova, camisetas novas pro Gabriel, que ele sempre repete as mesmas roupas Não, e eu que querendo fazer boa ação O Jabá de hoje é um Jabá social Aqui tem o link da história do Breno Bom, amiguinho, explicando um pouco melhor a história do Breno Ele nasceu com uma doença, ele tem um lance no pezinho dele Que pelo SUS, a única solução que o SUS dá é amputar as perninhas do Breno E nós não queremos isso E por isso a missão musical entrou nessa pra arrecadar essa grana Pra que ele possa fazer o tratamento lá fora e assim poder correr junto com a gente É, e o Instagram é arroba caminhando com o Breno Vocês podem ir lá conhecer a história e ajudar da forma que vocês puderem Qualquer 10 centavos é bem-vindo, porque o montante é bem alto E também você pode ajudar compartilhando, se não tiver grana É isso aí, então vai lá, conheça a história do Breno Dessa vez o Jabá não é pra gente, é para ajudar alguém Fim do Jabá social Bora lá então fazer o react Se você curte K-pop, deixa o seu like, que é muito importante Se você quer ver mais Monsta X Porque aqui missão dada é missão curtida Música Música as impressões cara eu nunca tinha visto nada deles eu acho nossa muito legal super dançante e meio que um reggaeton com um beatzão nossa eu tô curtindo muito kpop quase a primeira impressão kpop primeiro frame que eu vi do vídeo você quer agudo? você quer agudo né? toma agudo mano certeza que tem mil referências sabe por que? porque os caras vão criando teoria Monsta X é assim eles vão criando uns easter eggs de um clipe no outro e inclusive a empresa nunca fala nunca revela qual que é qual o que não é paula? você quer beat geofrancis olha aí os beats desse cara nossa cheio de coisa de elemento muito massa olha isso cara e ele sempre misturou um pedacinho de inglês no meio da letra né cara ah tem que ter né faz parte da estratégia do kpop né pra essa difusão mundial digamos assim né sim total mas isso é bem comum porque o kpop ele é talvez não for o principal mas é um dos principais produtos de exportação coreana saca isso de fato é um produto que é exportado aliás você curte kpop aproveita e deixa o seu like porque aqui a gente faz o que a galera sempre pede infelizmente não dá pra gente fazer react de tudo que pedem porque pedem muita coisa então deixa o seu like é muito importante e aí 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 Mano, como a música tem várias partes, né? Cara, como que hip-hop faz isso bem feito, né? É muito dinâmico, né? Muito! Você também sente assim, meu Deus, parece que a hora que a música poderia começar a te cansar, de repente muda e tem alguma coisa e aí você já tá ali de novo. A intenção é exatamente essa, é não cansar quem tá olhando. Que pariu, velho. Olha isso. Nossa, foda! Essa imagem do relógio é massa pra caramba, né? Foda, né? Tem parados e o ponteiro da sombra. É, a iluminação, né? Rodando. A iluminação mexe e parece que dá movimento. Muito legal. Comentários amigáveis. Eita, o leite de leão! E os comentários amigáveis de hoje é do Felipe Gonçalves. Ele comentou no vídeo de Only Exception, que a gente fez o react. Aliás, quem fez o react foi o Fonza. Foi eu, exatamente. Desse hino. Fonza veio aqui, ó. Botou a carinha bonita no sol. Pior que não é capo traste, não. Ele tá comentando do violão, né? Eles abaixaram o meio tom na misinha pra tocar essa música e é uma delícia. Que a gente falou de como que tava o arranjo, como que tava sendo feito o shape do violão. E talvez eles estivessem usando o capo. Na verdade, eles mudaram a afinação das coisas. É. Veredito Fonza. Cara, K-pop é K-pop, né, velho? Sensacional tudo. O clipe, a música. A música é contagiante, né? Um milhão de cortes no vídeo pra deixar essa dinâmica, assim. Quando você pensa que você viu tudo, eles dão uma reviravolta e colocam outra coisa interessante e é o que te prende na tela. Tá de parabéns sempre, né, cara? Monsta X. Jô! Mesma coisa que o Fonzo falou. Eu corto com tudo, entendeu? Cara, eu, cada vez que eu vejo uma coisa nova de K-pop, novo pra mim, né, porque como eu não consumo, cada vez que eu vejo uma coisa, eu fico chocada. Eu achei sensacional, essa música é muito legal, é muito contagiante, como o Fonzo falou, da vontade de sair dançando e de ficar vendo o clipe, fazer coreô. E o clipe, a produção, meu Deus, cara. E os meninos, além de cantar muito, eles dançam muito. Eles dançam demais. É impressionante o sincronismo deles, né? Ah, mano, os caras ficam 70 horas por dia, velho, fazendo isso. Pois é, imagina. Sensacional. O negócio fica filé. E a história do clipe, eu quero que vocês comentem qual é a história, porque de repente tem um rolê de Adão e Eva, ele morde uma maçã, tem uma cobra, ele morde uma maçã, voa e vira o olho, ele fica do mal. Tem várias coisas, inclusive aqui tem um outro react que fizemos de Monsta X. Será que tem link com este clipe? Quero saber a sua opinião. Comente aqui com a hashtag comentários amigáveis. Gente, muito obrigado por vocês est... Estarem. Por vocês estarem assistindo. Obrigado por vocês estarem assistindo a Omissão Musical e assistirem este vídeo. Cara, é o quinquagésimo vídeo que a gente grava hoje. Eu já estou embananando tudo. Enfim, já são 3 horas da manhã. E é isso aí, gente. Então faça valer esse nosso esforço. Vocês não pagam nada. Só dá esse like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com grupos de K-Pops, com fã clubes. E é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser, beijo na alma, paz no espírito. É nóis. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Segue a gente no Instagram também. Tchau. 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 Amém.